BATILHÃO! DRACARIS! Amagarai, Amagarai! Respeta e ele recruta! Pega esse fila da puta! O garai morreu e ia pegar o cara na marreta! MEU! Tipo... Eu sou novo na play e eu não conheço muito bem o mapa mano... Esse moda aqui, como é que funciona? É o seguinte garai, você tem que pegar o sledge... E mandar o desafio da marreta! Tem que entrar e dar uma marreta na cabeça de alguém, garai! Gastei minha única granada, velho! Sério? Ah mano, na moral, nem fudendo que eu gastei minha única granada! NOSSA SENHORA! Toma esse céu buceta pra ficar quieto! Tá rujando em mim agora pra ficar quieto! Filha da puta! Toma no cu! Inimigos eliminados! Tá no telhado! Olá Marilene! Ah! Não, não, não! Tá aqui! Não! Tá em cima, tá em cima aí! Em cima do objetivo aí! Meu Deus da facada! Jäger da linha da mira! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O cara já quebrou dois capos no peito! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O cara quebrou dois capos no peito, velho! É, o bagulho é isso mesmo! É foda-se! Mantenha a área e as bombas protegidas! Mantenha a área e as bombas protegidas! É... Boa noite, Lucas! Então, cara! Eu... Já senti uma pequena evolução! Apesar de eu não estar fazendo bagulhagem! Esquecei todos os gentes! Viu? Ontem, mano! Foi um dia! Dois mil anos depois! Você começou a fazer só esteira! E antes eu fazia só musculação, mano! Tô querendo dar uma alternada! Pô, galera! É muito esse microfone! Ei, pô! Tá atrapalhando o gameplay! Play! Hahahaha! 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 Ah, meu f... Isso aqui nem viu a bala que tomou! Meu f... munição! Eles acharam uma bomba! Você sabe o que fazer! Ah! 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 O desativador foi protegido novamente! Comido na granada, garai! Tá pegando! Rebondo munição! Vai, Baneira da Clash? Eles não consertaram o bug da Clash, garai! Baneira de novo! Ha! Ah! Ah! E aí, garai! Beleza! O cara tá morrendo aí, velho Ih, cara, o cara mandou um spade kill ali, ó Ele morreu, porra Alguma coisa, porra Eu tô com a voz meio zoada, cara É que eu tava com câncer na garganta, porra Repar o carregador Boa, caralho Tá aqui, caralho, tô macando, tá ao vivo Tá ao vivo, tá ao vivo Fura Fura ele, caralho, é o seu desafio em matar esse trouxa Boa, caralho, ganhou essa caralho, meu irmão Mano, eu vou te adicionar na hora Manda aí, irmão Depois você adiciona a leque também, caralho Eu vou chamar ele depois Eu não me aguento, não Já é, meu irmão, eu peguei a marreta agora, meu irmão O bagulho vai ficar doido Pegar minha marreta O bagulho foi mais doido Fura ele, caralho, é o meu irmão Tchau, tchau, tchau O bagulho vai ficar no meio Toma Ah, que burro que eu sou, véi Se tu quebrar meu tapete, tu vai ver Caralho, que arrombado, mano, ele quebrou meu tapete, véi Ele quebrou meu tapete, alguém mata o leco, véi Qual é, Fênix? Você me deu TK, Fênix? Eu nem atirei em você, não vem O que eu fiz contigo, Fênix? Olha isso, mano, de onde veio essa bala? Qual é, Fênix? Tu vai tomar ban Me levanta, me levanta Ele tomou dano Ele foder Ele tá com o negócio de TK reverso Olha, os caras tão apelando O que foi? O que aconteceu? Eles tão ligando pro pornozão do Zap aqui Entrou no bom, entrou no bom Vai, entra, vai, entra com tudo Vai Tô caindo pra aí também Vai Vem cá Parou de plantar, parou de plantar Quê? Ah, mano Esse 38 tá estragado, véi Isso não mata mais, não Já tô lá dentro, ó Aqui, um aqui, ó Ó, ó o Dibre Ó o Dibre Tá no corredor, véi Peguei ele O Defuse tá aqui Lá na frente, lá na frente, Muzica Mano, o Fênix tá com os três caros de boca É na onde, porra? Será que esse cara sabe que tem que pegar o Defuse aqui? Não sabe nada, vai lá, vem Vai lá, mata ele Vai lá, mata ele Nascer quatro Ele tá vendo em você Ele não tá mais Ele tá vendo em você de novo Não, ele tá lá atrás Tá vendo em você de novo Tá vendo em você, tá vendo em você Tá vendo em você, tá vendo em você Tá vendo em você, tá vendo em você Dibrado Nossa, tem um cara pendurado aqui na... Olha como é que o cara morreu aqui, mané Nem podendo Aqui, né É o Mateio no C4 até caiu aqui Meu Deus do céu, véi Cara, que te banhe em mim Ah, tem Defuse daqui Ai Tira Expulsa aí, caralho Tô carregando seis, são zero por cento do caralho Nossa, cara, não quer pica ainda Fui esquerda, fui esquerda e direita Meu Deus, o cara ali passou ali Meu Deus do céu O cara passou ali, mano Plantando, plantando, indo bombear Inimigos cativando uma bomba Na esquerda, na esquerda No cante da esquerda Caralho, mano O cara tá desesperado pra ganhar, mano Ó, vai Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ele morreu Sim Atira De doze não vai Ah, essa desgraça dessa arma Sobe muito, mano É onde que é aquela posição mais ou menos É aqui, né Não dá pra parar, não dá pra parar Não dá pra parar Você matou um cara aí Sim, porra É o cara que eu tava, que eu tava pinando Morreu mesmo, quer ver? Morreu Também não sei, mano Que injusto esse jogo, né, mano É Ubisoft Seu buceta Repondo carregadores Quê? Peraí, eu joguei granada Sai Demônio Era isso aqui, véi Vai tomar no c... Caralho, mano Na moral, véi Nossa Caralho Coitado Meu Deus do céu Será possível? Ah lá Como é que ela ficou, mano? Sem fudendo Ô, Leco Tem comigo aqui, Leco Olha pra... Olha pro mapa aí Que você vai me ver Tocou, Leandro Tocou, Leandro Boa Cara, eu nem vou cair, né Vem logo, Leandro Vem logo, Leandro Dá uma reitada, né Eu não vou arriscar, não, mano Vamos perder essa porra Eu não quero perder, não Quero ganhar essa caralho Se eu ver a oportunidade Eu dou uma marreitada Até agora As duas kills que eu tenho aqui Foi tudo no primeiro round Mais nada Esquerda aí, Igor Tem a Valky Deitado na esquerda Esquerda Em cima da mesa Em cima da mesa Cuidado Isso, mais pra esquerda Ah, foi boa Boa Mano Eu dou Não vou falar nada Olha a vida do cara Desse lado, Sofia Desse lado Um agente aliado restante Tá atrás de cima É só esse cara Tá na esquerda Só finge Ó, finge que planta E mira lá E do mesmo chá O louco Agora foi boa Agora foi boa, caralho Tchau 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 Obrigado.